No momento, não. No momento, eu só tô com a peça de teatro, né? Que tá em cartaz. Que foi, inclusive, prorrogado, né? Foi prorrogado. Quando é prorrogado aqui, é bom. Ah, sim. Não, a gente tá em cartaz desde 2016, pra falar a verdade. Caramba! Pois é, a gente estreou em 2016, fez temporada em 2017, 18. Daí, deu uma parada, o Fouve Stefanini foi fazer outra peça, eu também fui fazer outra peça, que é do mesmo autor, também do Florian, só com os franceses, né? E, ah, daí teve a pandemia, teve esse lapso aí, e a gente tá voltando agora. E foi uma surpresa, porque, assim, tá fazendo muito sucesso, a gente achou. Porque trata da questão da terceira idade, questão, né, de, assim, é um pai que tá com uma demência, é como um filme, meu pai, né? Eu tô tentando lembrar, acho que eu assisti esse filme, meu pai. É, tá na Netflix. Eu tenho quase certeza que eu assisti. Fala rapidinho a história, só pra eu lembrar se eu assisti. Sim, a história é um pai que tá morando sozinho, e a filha, ela fica preocupada com esse pai, leva pra casa, só que a gente vai vendo durante o filme, né? Eu assisti, eu assisti. Que ele vai, porque é o Alzheimer, na realidade, o autor não vai falar que é o Alzheimer, é muito inteligente, ele é um autor, assim, que escreve muito bem, né? Não é à toa que ele ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado, né? Mas, é, e aos poucos vai ter essa confusão na cabeça dele. A gente, de início, a gente, o espectador e o pessoal, o público de teatro, acho que o problema é do espectador que não tá entendendo. Mas, o autor faz de propósito, coloca a gente dentro da cabeça dele, pra gente sentir o que sente uma pessoa nesse estado, né? Eu acho que é muito interessante, fica uma coisa quase sinestésica, assim, né? E muito inteligente. Muito inteligente. Faz a pessoa entrar no personagem. Você é a filha. Eu sou a filha. Então, você dá respostas que são esquisitas pro público, é isso? Pro público imaginar como ele tá pensando. É, assim, eu vou dar um pouco spoiler aqui. Por exemplo, é como no filme, né? A primeira cena eu entro, e eu tô brava com o pai. A peça, ela é mais engraçada do que o filme. O filme é muito mais dramático, é uma linguagem de cinema diferente, né? Sim. Então, assim, o texto do teatro, ele é melhor. Porque ele foi escrito primeiro para o teatro, né? Além de tudo. Então, na primeira cena, por exemplo, eu tô ali, eu brigo com o pai, ou depois a gente se entende e tal. É uma cena bem divertida, a primeira cena. A segunda cena, entra a mesma personagem, que seria eu, a filha. Só que é outra atriz que faz. E ele não reconhece. Tem isso no filme também, né? Ah, entendi. Que é uma coisa super simples. Mas é o que acontece quando alguém tem Alzheimer. Que chega e fala assim, quem é você? Como assim você não sabe quem eu sou? Daí, a pessoa normalmente tem Alzheimer, ela tem vergonha de assumir. Como ele faz na peça. Ele fala, não, 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 eu sei quem é. Mas ele não tá sabendo quem é. Entendi. Então, ele começa a achar que tá todo mundo com um golpe contra ele. Aham. E o público vai acreditando, porque ele é o personagem principal. Então, a gente, o público fica assim, pera, acho que a filha tá querendo o apartamento dele. Porque depois ela tem que levar ele pra casa pra cuidar dele. Só que ele acha que, na realidade, ela tá contra ele. O que acontece também na vida real, que eu ouvi dizer. Eu fui em grupos, né? De familiares, de pessoas que têm. A questão do Alzheimer, né? Sim. E a pessoa que cuida é a que mais sofre. Porque a pessoa, ela não admite que ela tem um problema, quem tem. E começa a ficar agressivo. Também é um pouco da doença, né? Deixar um pouco agressivo também. E começa a falar, não, não é isso. Fica achando que tá querendo mal. Então, tem tudo isso na peça. Ele põe de uma maneira super simples. Super, assim, né? Com elementos teatrais. E duplicar o personagem, né? Com outro ator. E causa um efeito. E na plateia também. Com certeza. A plateia fica... Um amigo meu falou que foi assistir e ficou todo arrepiado, né? Porque ele já sabia que tratava. Do que se tratava. Então, traz essa compreensão com a sinestese, como eu tava falando, né? Você tem um impacto. Poxa, é assim que acontece, né? É, porque é um assunto delicado, né? Você foi pensar e aí você transformar isso daí, trazer pra realidade, mas não a peça. Isso tem que ser realmente uma inteligência muito forte pra você conseguir conectar as pessoas que estão assistindo com a história, trazendo pra realidade, mas de uma forma, né? Uma forma em ação, né? Como você tava falando, você não gosta dos filmes franceses, fica só no blá, 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 blá. Ele não. Ele trouxe pra ação. Ele põe o mesmo personagem contra o corpo. Ele coloca cenas que, por exemplo, a quarta cena, na realidade, seria a décima. Daí, no final, a gente entende. Porque o tempo de quem tem Alzheimer é diferente. Tem cenas que se repetem. Só que ela se repete... É muito boa a peça por isso, porque o público fala assim, tá repetindo. Algumas vezes você escuta o público falando que eles não se aguentam. Mesmo o público de São Paulo, que é mais comportado, né? Se a gente for pensar num público do Rio de Janeiro, já fiz peça lá. O público do Rio de Janeiro participa mais. Parece que você tá num fla-flu. Ah, é, interessante isso daí. Eu não sabia, não. Parece que você tá num fla-flu. Ainda mais se eu fiz uma comédia lá. O pessoal participa mesmo. É super empolgante também pra você que tá em cena, né? E aqui não, tem essa... Eu sei que o público tá gostando, porque eu sou daqui, né? Mas tem vezes que aqui o público, aqui em São Paulo, não se aguenta. Fala assim, não, tá repetindo a cena. Nossa, coitado! Fica participando, né? Participa, porque toca mesmo as pessoas. É uma peça que toca, né? Que empolga. Porque, como você falou, né? Tem que estar nessa inteligência. Ele conseguiu colocar... Ele é francês, o autor, mas ele coloca em ação, não deixa chato, né? Entendi. A peça, né? E no palco é você, o Fúvio. Sim. E a pessoa que te... A outra atriz que te substitui no momento, né? Tem mais duas atrizes. Que fazem o quê? A Lara Cordula, ela faz... Estou dando todo spoiler da peça. Assim, a Lara, ela faz... Na realidade, a gente vai entender no fim. Quer dizer, foi a opção que o diretor aqui pegou e a gente também concordou com ele. Ela é, na realidade, a enfermeira do final. Como está no filme também, que eu acho que é a mesma coisa que o autor pensa. É a enfermeira do final. Só que na lembrança dele, ele vê ela num outro momento, aquela confusão mental. E vê ela como a filha. A Carol Mariottini, ela faz uma cuidadora, que ele adora ela, que ele até, assim, canta um pouco ela, acha ela super bonita. Ela é muito bonita mesmo, a Carol, né? E daí tem também o Wilson Gomes, que faz o meu namorado, que está morando comigo também, na peça, né? E fala, poxa, esse pai... Eu fico meio dividida entre o pai e o namorado, com quem eu vou me casar, né? Tudo leva a crer que eu estou amando ele, eu falo isso para o pai logo na primeira cena. Então, a minha personagem fica entre a cruz e a espada, quando se diz o que fazer. E tem o Paulo Emílio Lisboa, que faz também meio ali que um duplo também do Wilson Gomes, do meu namorado, e também é o enfermeiro do final. E, então, para confundir... Nossa, é uma bagunça para confundir mesmo. É para deixar... É interessante, porque faz você realmente entrar no contexto da peça e raciocinar. Fala, pô, peraí, mas por que está repetindo, por exemplo? Por que está repetindo? Ah, quem é essa pessoa? Isso. Ela apareceu lá no começo, então gera isso. Me deu vontade de assistir. Dá vontade mesmo, com certeza. Sim, não, é um suspense. Eu acho uma gracinha, porque é um suspense com uma pessoa, o personagem principal tem mais de 80 anos. A gente nunca valoriza, né? Não tem personagens tão bons para pessoas mais velhas. Sim. É um thriller de suspense, só que o personagem principal e as questões são de uma pessoa de mais de 80. Então, eu acho muito bonito. Agora eu vou elogiar, e com um baita no ator, né? Nossa, com um fofo e o Stephanie. Deixa eu só perguntar uma coisa, que eu tenho certeza que você vai responder sim. Ele é tão legal como o pessoal fala que ele é, porque ele parece uma pessoa muito gente boa, né? Ele é muito gente boa, ele conta muitas histórias, ele diverte muito a gente, ele descontrai. Ele tem um pique extraordinário, Fulvio. Assim, nas outras temporadas, a gente já viajou bastante com a peça também, né? A gente ia para o interior, e teve, acho que de Marília, da cidade de Marília, que é bem distante daqui, né? Sim. Eu lembro que a gente já tinha feito, acho que três cidades em seguida, a gente fez a apresentação, ele quis voltar no mesmo dia. O elenco jovem, quer dizer... Tudo cansado, né? Nem tão jovem assim, mais jovem, né? Gente, e ele no maior pique. Quando a gente voltou agora... Acho que é legal, hein? Muito legal. A gente voltou agora, no primeiro dia de ensaio ele ficou cansado, mas eu falei, ah, ele tem uma musculatura, né? De teatro. E assim, ele está no maior pique, ele fica super feliz, é muito gostoso, muito gostoso trabalhar com ele. Que barato. Mesmo.